Aonde que está a descrição para vocês, quem quiser fazer, porque essa live vai correr gravada também, tem gente que vai assistir durante a semana, a semana seguinte. Quem quiser fazer a inscrição e querer saber mais, ou só ler para saber o que é, mas a inscrição e toda a informação sobre o alta frequência está aqui abaixo da live. É só clicar e vai entrar no meu site. Então, para quem vai fazer hoje, por exemplo, quem já adquiriu hoje vai fazer essa ativação, se for fazer hoje. Ativação número 1, áudio número 1. Fortalecimento e potencialização do organismo físico etérico. Então, é um processo da ponta do pé, da planta do pé até a cabeça. Fortalecimento físico, psíquico, emocional. E também da duplicata etérica. Então, vai fortalecer tudo, desde o osso até o músculo, até cada órgão, fortalecer vibracionalmente, junto comigo e também o etérico. É como se fosse um escaneamento. Não é um escaneamento porque não vai escanear. É como se fosse um... Como é que chama aí? Não sei nem como eu explico essas coisas. Uma potencialização mesmo, consciente. Uma autopotencialização de saúde perfeita, metabolismo perfeito, dissolução de tudo que não serve mais para o seu físico orgânico e também o etérico, porque o etérico é o pré-físico. Tem muita gente que está começando a sentir alguma coisa no físico, mas no etérico já está doente o corpo etérico, que é a duplicata. Duplicata, que fica no campo do éter, e não no plano físico. Muitas doenças psicossomáticas, ou tumores, doenças autoimunes, muitas dessas coisas... 100% dessas doenças, elas começam primeiro no etérico, depois vem para o físico. Então, esse é o primeiro exercício. Por quê? Preparar vocês para os próximos, que vão seguindo. Segundo, a segunda ativação, conexão com o paraíso da sua consciência. Aí já assim é uma projeção mental, uma projeção consciente e lúcida, e eu vou junto com vocês. Vão deitar na cama, faço preparação durante alguns minutos, então, respiração entra em estado alterado de consciência, estado alfa, por isso que quem for fazer, quem vai fazer, quando for fazer as ativações em áudio, tranca o quarto, onde você for fazer, fala para o filho não bater na porta, fala para o bem e não vir te pedir coisas, a esposa, o maridão ou a esposa, às vezes é a esposa, mas a maioria é a mulher que faz e o marido não faz. Então, assim, não deixa ninguém interferir, avisa as pessoas, desliga os celulares, desliga o telefone fixo para quem ainda tem, desliga a televisão, prepara o lugar, faz uma coisa sagrada para vocês fazerem bem direitinho, não deixa a cachorra arranhar a porta enquanto você está fazendo, porque vai cortar a sua projeção, o seu processo. Então, assim, tudo isso, fale com as pessoas, por isso que eu recomendo, geralmente, as pessoas fazerem à noite, mas depende, cada um tem um tipo de vida, de repente de manhã é tranquilo, a tarde é tranquilo, aqui na minha casa, por exemplo, de dia é horrível, eu moro sozinho, mas é campainha que toca, é cachorro latindo do vizinho, a Renata sabe como que é. Construção de edifício na frente, então, assim, de dia é horrível, para mim tudo é à noite. Então, tá? Então, esse exercício dois é a conexão com o paraíso da consciência, projeção mental mesmo, conexão com a fonte da vida para que as justas transformações comecem a se organizar para suas realizações futuras. É o que a gente já falou. Tá? O que que eu ia falar que eu esqueci? É importantíssimo, e eu combinei aqui com a nossa equipe, e vai ser assim, você vai adquirir, vai poder compartilhar com uma pessoa da sua família, tá? É isso, né, Rê? A gente conseguiu falar? Você pode pegar esse acesso e passar para outra pessoa da sua família tranquilamente, então, você compra um e ganha dois. Mas é muito legal, né, porque de repente você comprou, você fala, nossa, eu queria que o meu bem-hefizesse. Ele pode fazer. Você passa o acesso para ele, e ele faz, tá? Ou filho, ou filha, ou ao contrário, né, a filha compra e quer passar para a mãe, então, compartilha com outra pessoa, tá bom? Ativação 3, dissolução de medos antigos, aí o processo de limpeza mental, superficial, intermediária e profunda, tá? Transmutação de sentimentos que não condizem mais com a sua vida atual, como culpas, ressentimentos, traições, rejeição, enganações e traumas, tudo isso vai ser dissolvido durante o processo do exercício número 3, tá? Transformação das sombras internas em lucidez para que os posicionamentos e decisões necessárias sejam feitas com clareza. Pronto. Vou ficar aqui embaixo, agora fica mais fácil. Ativação número 4. Conexão com a sua lenda pessoal, esse ponto, as ativações já começam a ficar mais profundas. Conexão com a sua lenda pessoal na montanha sagrada, tá? Aporte de força e honra familiar. Aí sim, conexão com o seu propósito de vida. Esse é o exercício que o meu irmão entrou e não conseguia sair de tão intenso que foi. Como é que eu consigo colocar eu do ladinho aqui? Pronto. Ativação número 5. Exercício de redenção para soltar, ou seja, se render e colocar você em conexão com essa energia que a gente fala que é essa frequência máxima aí, tá? Que eu chamo de fonte, mas também pode ser atom, ou energia do universo, ou Deus, se vocês preferirem. Ai, caros, eu achei que Jesus era Deus. Jesus é o reino, faraó do nosso reino das estrelas que comanda toda a nossa egrégora aqui. Ele é o comandante, não é Deus, tá? Filho de Deus, aí sim. Aporte, deixa eu ver, vou ter que aumentar aqui, aporte de prosperidade e abundância com as forças da natureza, ok? Esse é o exercício número 5. O exercício número 6, elaboração da carta de compromisso pessoal, aí é prática, tá? Aí é duas horas ali, prática pura, vocês vão ter que imprimir essas cartas, são acho que 5 páginas, vai estar dentro também de tudo que vocês vão receber no e-mail, vocês vão imprimir esse PDF, que é uma carta tudo em branco, e aí a gente vai fazer juntos, mas lá no paraíso, não é aqui, vocês vão estar projetados, sentados na casa de vocês, ouvindo eu falando com a música em alta frequência e escrevendo, então tudo eu vou fazer passo a passo, tranquilamente, vocês vão entender ele fazendo tudo, é bem fácil, não é nada complicado, então a carta de compromisso pessoal é como se você averbasse, que nem cartório, você averbasse a sua decisão, eu vou cumprir o que eu vim fazer, e a carta de gratidão e o mantra de poder pessoal, então tudo vocês vão fazer junto comigo, esse alta frequência, esse tratamento e curso que eu vou dar para vocês, é um negócio assim, tão forte, eu não estou falando isso para vender não, tá gente, é um negócio tão forte, que demorou 3, 4 mil anos para eu conseguir trazer de volta, não é só esse, a cada pedaço da minha vida eu estou conseguindo trazer um pouco, até a coisa se transformar em um negócio completo, passo a passo, é mais ou menos o que o Hélio também está fazendo, pensa que ele está fazendo diferente, ele tem que trazer tudo para depois ir embora, então assim, é um negócio que vai ficar, graças a Deus a gente gravou e a coisa vai ficar, ah Carlos, eu não quero fazer agora, quando que vai ter de novo isso? lá para o segundo semestre, a gente não sabe quando, pode ser maio, por aí, então vai ser cadenciado, não é toda hora não, agora é isso, só agora, não tem outro, ah não tem janeiro, não, não tem fevereiro, não, março, não, abril, com certeza, também não, mais ou menos ali final de abril, maio, já dando a letra para as pessoas, eu acho, pode ser que também não seja, eu não tenho muito como saber exato as coisas, elas moldam, minha intuição vai mudando e eu vou enxergando as coisas a cada passo que eu vou dando, o exercício 7, conexão com o mentor pessoal, seu anjo da guarda, esse exercício é extremamente emocionante, muito emocionante, não vou falar mais porque senão dou spoiler, porque é a frequência do amor puro, então tem que ser emocionante mesmo para abrir o cardíaco, e o 8, que é o último, esse aí é bem prático, prático, vocês vão fazer junto comigo, tem uma hora mais ou menos, mas é a proteção de vocês, fazer uma proteção individual para os próximos 12 meses, proteção, vocês vão fazer proteção para a família de vocês, para cada pessoa, e a proteção da casa através da construção da pirâmide dourada do blindagem, é uma coisa que eu faço desde pequeno, desde os 4 anos de idade, é tudo coisa que eu lembro das escolas de mistérios do olho de olhos, e o Mostar também faz a mesma coisa comigo, então é uma técnica de Akhenaton, é, essa é uma técnica de Akhenaton, tá, essas são as 8 ativações que vocês vão fazer, cada uma tem uma hora, uma hora e pouco, é bastante coisa, uma por dia, lembrem-se, vai fazer uma por dia, podendo pular um dia entre uma e outra, um dia só, aí as aulas que nós teremos a partir de quinta-feira que vem, na quinta-feira que vem vai ter a primeira aula fechada aqui no YouTube, desse jeitão que nós estamos fazendo, só que só com, é não listada, né, a gente manda o link e vocês acessam, não vai estar público assim, não é para qualquer um, é só para quem for fazendo as ativações específicas, então a primeira aula é a importância do estado vibracional, eu vou falar tudo sobre o estado vibracional, como que ele funciona, como que são as frequências que nós emanamos todos os dias e a importância de a gente estar consciente disso, então são duas horas e meia aí para a gente falar bastante coisa da próxima quinta-feira, ou seja, dia 2 de dezembro, na outra, no dia 8 de dezembro, a importância e a força das intenções e tudo sobre a intuição, a Renata está pondo aqui para mim, o link das lives fechadas será enviado por e-mail e postado no Telegram exclusivo, o que ela quis dizer, esses links das lives exclusivas que a gente vai ter toda quinta-feira, na quinta-feira mesmo, na quinta que você manda, no próprio dia da aula, ela manda por e-mail para vocês e também vai colocar no grupo do Telegram fechado só para os participantes. Todo mundo que for participar vai estar dentro do Telegram também como se fosse a central de tudo que a gente fala, e aí vocês também vão se falando uns com os outros, e aí na quinta-feira ela manda no e-mail e manda no Telegram também para não ter erro de perder. se caso perder e não fizer ao vivo, que muita gente também não pode fazer o ao vivo porque trabalha, vai ficar gravado e vai também estar dentro da plataforma. Então não tem como não assistir as aulas, não se preocupe. No dia 15, ou seja, na terceira quinta-feira, a glândula pineal e seus objetivos ocultos, registro a caixa que é a função espiritual da glândula pineal. Essa é a aula mais interessante de todas. E a última aula, que na verdade vai ser dia 22 de dezembro, dois dias antes do Natal, aí eu vou falar sobre o reino dos céus, ou seja, a morada de Jesus Cristo e Maria, a quinta dimensão da criação, conexão vibracional e uma conexão, a gente vai fazer uma egregor, todo mundo junto, a gente vai fazer um fechamento maravilhoso e a gente comemora antecipadamente uns dois dias antes do Natal, o aniversário de 2022 anos do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos comemorar em 2022, a vida de vocês, todo o processo que vocês passaram, as ativações, e a gente comemora os dois mil e vinte e dois anos do nascimento do faraó e o Shua by Youssef. Tá bom, gente? Aê, tá aqui embaixo, na live.